Acesse no Youtube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade Tem mó cara de bandido na sua loceia Tem um corte entre os dedos baseado E um sorriso que me faz Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não liga Pode deixar que me pegue A danada representa Bolotinha sem vergonha Pra dançar fica melhor Ela foge numa numa conha Se joga, se joga, se joga no palco de iranha Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Pode deixar que me pegue A danada representa Bolotinha sem vergonha Pra dançar fica melhor Ela foge Fuma numa conha Fuma numa conha Fuma numa conha A danada representa Kevin no beat A danada pra neve ser hit A danada representa Isso é tudo, tio Safada, safada Safada subiu novo Paceta pra traficante Vai fudendo hidromassagem Bebendo e fumando escova Ela gosta de bandido Artigo 5, 7 Só ladrão de coração E a bandida não esquece Tem mó cara de bandido Na sorocelha Tem um corte entre os dedos Baseado em um sorriso Que me faz Esse trabalho eu não nego Esse trabalho eu não nego Se a polícia não liga Pode deixar que me pegue A danada representa Bolotinha sem vergonha Fuma numa conha Se joga, se joga, se joga no pop iranha Se joga, 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 joga Joga no pop iranha Se joga, se joga Pode deixar que me pegue A danada representa Bolotinha sem vergonha Fuma numa conha 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 Fuma numa conha